A RU apresenta A Palavra de Deus para hoje Comentário do Evangelho do Dia com Dom Jacinto Bergman Arcebispo Metropolitano Jesus no Evangelho de hoje reza ao Pai pelos seus discípulos portanto por nós Ergue os olhos para o céu e reza dizendo Pai Santo, guarda-os em teu nome o nome que me deste para que eles sejam um assim como nós somos um Eu te digo estas coisas para que eles tenham em si a minha alegria plenamente realizada Consagra-os na verdade A Tua Palavra é a verdade Como Tu me enviaste ao mundo assim também eu os enviei ao mundo Eu me consagro por eles a fim de que eles também sejam consagrados na verdade Jesus reza a Deus Pai para que os seus discípulos portanto nós sejamos um assim como Ele e Deus Pai são um Tenhamos unidade entre nós pois essa unidade é reflexo de Deus que é unidade Somos de Deus quando estamos unidos O contrário também é certo Quando não estamos unidos o diabo está presente Essa unidade dos seus discípulos que somos nós realiza plenamente a alegria de Deus Mas essa unidade consagra-nos na verdade Sim A unidade consagra-nos na verdade Já a não unidade leva-nos para a mentira Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Amém